É... Galera, latidos em excesso. Nessa parte do latido, mandaram várias perguntas. Um late pra criança, o outro late demais, o outro late por medo, o outro late pro vizinho, o outro late pra campainha. Normalmente, a vocalização do cão na natureza não é comum. Ah, não? Não. O cachorro se comunica por rosnado, choro e uivo. Mas ele aprendeu a vocalizar. E com isso... Então, isso foi na humanização, na humanização não, né? Na aproximação com o humano. Vem, filho. E aí ele aprendeu que se ele latir, ela já vai latir pra você. É, então, o que acontece? Como o cachorro late e nós damos atenção, damos algo pro cachorro, esse comportamento está reforçado e ele vai latir. Então, vira uma sequência. Latiu pra campainha, chegou alguém, ah, mas aí vai chegar alguém, eu vou dar um biscoito, eu vou fazer alguma coisa. Aquilo que a gente estava falando agora a pouco. Olha só. Tá vendo esse comportamento dela? Rosnado? Comunicação natural. Ela tá brincando e o rosnado dela, a comunicação dela. O choro acontece quando ela entra nesse comportamento com outros indivíduos, ou quando você faz uma correção de comportamento com toques, alguma coisa do tipo, e ela sente desconforto. Então, ela chora pra sinalizar pra você, ô, incomodou, parei. O uivo pra comunicação, localização e tudo mais. Então, esse é o comum do cachorro. Ah, mas tem raça que late demais. Tem raça que não late. Tem raça que late demais, né? Tem raça espíritas que late demais, né? Só isso. Todos, né? Todos late demais. Eu faço um trabalho com os que eu levo no shopping, eles falam, ah, meu, não dá pra andar assim, late tanto. Eu falo, esses aqui também eram assim. E como que eu tiro esses latidos? Inicialmente, muita frustração e punição negativa. Pode latir ou você não vai conseguir o que você quer. Só que, às vezes, o latido vem junto com... Ansiedade de correr na porta, o latido vem com pular nas pessoas, o latido vem com uma série de outras coisas. Então, o que eu tenho que ensinar? Um monte de coisas. Primeiro, não é pra correr na porta. Segundo, não é pra pular. Terceiro, é pra ter determinado comportamento. O latido é só uma consequência de algo que... É só uma consequência de algo que ele já guardou, ele já sabe. Então, normalmente, pra você tirar o latido, é punição positiva. É acrescentar algo que, pra esse indivíduo, não é bom. Um barulho, uma correção verbal. Você pode tentar a punição negativa, mas... Por exemplo, ah, tá latindo aqui na porta por causa da campainha. Você vai, pega esse cachorro e tira ele. Isso é uma punição negativa. Você retirou ele do ambiente. Só que se eu deixar esse cachorro sozinho lá no quarto, o que vai acontecer? Ele vai raspar a porta, ele vai continuar latindo, ele vai ficar nervoso. Pode ser que faça estímulo ao lugar errado. Que você tirou ele do local, mas você não tirou ele do gatilho. Você não... Ele não sabe por que você tirou ele daqui. Tá? Então, pra gente corrigir o latido, pessoal, nós precisamos pegar esse momento, que o cachorro entra no comportamento, tirar isso do cão, e geralmente trabalhar um comportamento alternativo. O que eu costumo fazer, no caso das crianças. Eu já falo, olha, não põe a mão, o cachorro não gosta. Pronto, a criança já vai ver, já não tem distância. Aí o meu cachorro vai começar a entender que quando a criança chega perto, a criança não vai mexer. Então ele não precisa latir. Aí eu vou reforçar esse comportamento. Muito bem, faço um carinho. Tiro o cachorro de perto da criança, porque às vezes é só isso que o cachorro quer. Sair de perto da criança. Ah, mas o meu cachorro gosta da criança. Ele late porque ele vê a criança e ele quer ir lá na criança. Ele latiu e foi pra criança, reforcei o comportamento. Vai continuar latindo, não vai adiantar parar. Não tem como tirar isso dele. Então mesmo que ele goste, eu tenho que tirar ele de perto da criança, fazer ele se acalmar, e aí quando ele estiver calmo, aí a criança vai ser a recompensa positiva dele. Sabe o senta que a gente usa pra sair na porta, o senta que a gente usa pra tudo? Eu não costumo usar. Eu uso pra tudo. Eu vejo, todo mundo usa. Senta, vou abrir a porta. Senta, vou colocar guia. Senta, vou fazendo o que eu sei o que. Senta, senta, senta. Tudo é senta. Ah, você quer ir na criança? Tá, senta. Sentou? Vem, criança. Espera que a criança vai vir. Ah, mas a criança não quer vir. Tá bom, então tudo bem. Você vai ganhar o carinho pelo senta que você fez, a minha pessoa, e vida que segue, a criança não quer. A campainha, por quê? Mesma coisa. Tocou a campainha, vai chegar gente, vai ter comida, vai ter isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Então, sempre vai subindo o comportamento. Ah, o vizinho, ó. Seu vizinho chegou agora aí. Ela nem ligou pro vizinho. Por quê? Porque o ambiente dela, é um ambiente que pra ela é muito bom. Ela tem o que ela precisa aqui dentro. Ela tem você. Ela tem brinquedo. Ela tem gato. Ela tem tudo que ela precisa aqui dentro. Por que ela vai latir pro vizinho? Ela não vai. Ela tá com a cabeça dela tranquila. Ela tá com a atividade dela em dia. E geralmente cachorro que late pra vizinhos, coisa do tipo. É cachorro que não sai muito. É cachorro que já está ansioso, esperando alguma situação de atividade lá de fora. Tem vizinho que gosta, que sabe que tem cachorro, que mexe com o cachorro. E às vezes, o cachorro do vizinho late. Quando o cachorro escuta o vizinho chegando, o que ele já faz? Late, porque o cachorro dele vai latir. E aí já vira aquela bagunça toda. E aí tem festa lá do outro lado, quando o cara chega, e vai mexer com o cachorro. E ele escuta aquela agitação inteira. Então, tudo pro cachorro vira sinal. Aí nós temos aqui a pior parte, que é o latido por medo. Quando a gente entra no latido por medo? Quando os cães entendem que se ele late, mostra a agressividade. E geralmente acontece porque tá preso. Então, aquilo afasta. E aí só sobe o comportamento. Tem medo, latiu, ninguém põe a mão. Tem medo, latiu, ninguém põe a mão. Então, o latido por medo é uma sinalização. Se vocês respeitarem isso, então começa a parar esses latidos. Porque você já cria uma distância. E aí nós começamos a trabalhar o contrário. Começamos a trabalhar a aproximação. A aproximação é bom. Como? Um passo pra frente, prêmio. Um passo pra frente, carinho. Chegou perto de alguém, ganhou algo bom. E aí o que acontece? Isso vira pessoa. Então, meu cão tem medo de você. Eu vou treinar isso com você. Mas se chegar uma outra pessoa, é do zero. Se chegar uma outra pessoa, é do zero. Treinamento é individual pra cada... Inicialmente é. Por quê? Porque nós vamos criar um padrão de comportamento. Quando esse padrão de comportamento foi criado, aí nós podemos ajudar o cachorro. É amigo, vai fazer carinho. Ah, carinho, eu sei o que é. Primeiro ele tem que saber o que é o carinho, pra quando ele ouvir a palavra carinho, ele sentir... Exatamente. Então, por exemplo, você tem um cão que é medroso. Você vai falar e apresentar o carinho pro seu cachorro. Carinho, você faz o carinho. Carinho, você faz o carinho. Carinho, você faz o carinho. Geralmente funciona melhor do que comigo. Eu tô usando o carinho só pra você ter uma ideia. Aí chegou um estranho, aí ficou papagaio. Por que que com o papagaio é assim? Ninguém foi treinado pra isso. Mas se você chega numa casa que tem papagaio, o que que você fala? Carinho, esperando o papagaio dar a cabeça, porque senão você vai tomar uma bicada no dedo. Por que que com o cachorro não é assim? Se você falar pro papagaio carinho e ele não te dá a cabeça, você não põe o dedo. Porque senão ele vai te bicar. Se você fala carinho e ele vem, põe a cabecinha e arrepia as perninhas, você põe a mão no papagaio. Por que que com o cachorro não? É a mesma coisa. O papagaio já está condicionado que quando ele ouvir carinho, é pra ele dar a cabeça pra ganhar carinho. O cachorro vai ser igual. Carinho. Ele veio, carinho. Biscoito. Tó, biscoito. Os cachorros ligam no tó. Tó nunca falha. Chegou alguém estranho, já pega o biscoito. Dá pro estranho, dá pro cachorro. Ah, mas o cachorro não vai comer. Problema dele. A chance que ele teve era aquela. Se você dá pro estranho, o cachorro não come e você entrega, deu na mesma. Eu não vou pegar dele, eu vou continuar pegando o seu. Eu vou continuar banhando ele. Então, essa pessoa não vira algo bom pra esse cachorro. Ela não vai virar nunca. Então, é criar primeiro o comportamento individual e depois expandir. Eu tenho uma aluna que ela tem medo da rua e eu estou condicionando ela que na situação de medo, ela tem que se aproximar. Ela vem pro junto. Então, escutou o caminhão, ficou com medo, cola na minha perna. Qualquer situação de medo dela, vem pra mim. E no normal é, situação de medo, foge. Suja. Ah, eu tenho medo, vou latir. Ela viu o cachorro, ela não gosta do cachorro. Ela mostra o dente pro cachorro. O cachorro não se aproximar dela. O cachorro está vendo isso. É uma linguagem corporal. E ela vem pra mim. Quando ela vem pra mim, o que eu faço? Muito bem. Eu faço carinho nela porque ela veio e eu não obrigo ela a fazer amizade. Ela não quer. A gente desvia do cachorro e vai embora. Só que ela não pode entrar em agressão e ela não pode morder o cachorro. Ela mostra o sinal e é importante não tirar esse sinal de agressão e se afasta. É que é muito difícil, né? É que quando a gente fala de adestramento...